O Cristo no mar, tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem O Cristo no mar, tudo vai muito bem E passa o temporal E passa o temporal E passa o temporal O Cristo no mar, tudo vai muito bem E passa o temporal Amém? Amém Apesar da a situação Apesar da a situação Amém Apesar da a situação 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 Apesar da a situação